Fala galera, aqui é o Vagabes, manos, fiquem aí com o vídeo de ranqueados aí que eu joguei com o Richard, beleza? Quarta-feira é feriado aqui no meu estado, então eu vou ter que sair, tranquilo, então tipo, pra aguentar o vídeo eu já vou fazer aí um vídeo de ranqueado que é mais de boa. E quinta-feira já vai ter treinos, beleza? Então é isso, manos, espero que vocês gostem do vídeo, fiquem aí com as partidinhas e falou! Ah, eu tô pensando que é casual, mano. Casual nem, né? Vai. Ah, o cara me deu um pezinho. Beleza. Boa. Sim, beleza. O que que deu ali? Minha. Aí. Pegou o Bushkin. Nossa, nem vi o maluco, velho. Boguei muito. Meu Deus. Vai, vai em cima. Opa. Nossa, o que que foi isso, cara? O cara chutou no... Não. Não. Meu Deus, foi direto isso, cara. Como? Que cagado. Que cagado. O cara chutou no outro, velho. Tu, eu não. Tu é? Tu é? Tu. Não. O cara chutou. Você quer mim? Beleza. Sim. Sem blush. Vai. Pode ir. Vai. Ah, cara. Tentar dar um block. Relaxa. Pode ir. Boa. Ih. Ah, o cara parou bem quando eu se puxei. Cuidado. Nossa, quase perdi a sombra dela. Nossa, o cara tinha errado. Cuidado. Nossa. Que bom. Foi essa cara. Foi. Nossa. Pegou na roda. Vai. Vai. Uhum. Nice. Ahhh. Um pouco forte. Calma. Tô voltando. Vai. Pode ir. Boa. Semir. Aí ó. Se eu chutasse uma tradição S eu ia ficar puro. Boa. Não. Hum. Minha. Ih. Nossa cara me chutou. Eu tô full. 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 Sem doce. Eu vou em cima. Nossa mano. Nossa cara. Como é que você não bate no teto cara? I don't know. Caraca. Ih. Minha. Ai. Eu veio também. Opa. Vai. Vai vai vai. Nossa. Ah não. Isso e... Na 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 na. É não. Na 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 na. Na... Isso é muita mentira. Deixa. Boa. No... Foi. Vai. Pai. Nossa, mano, eu tava com pouco boost e eu usei todo o meu boost. Nossa. Vai. Nossa. Vai em cima. Ai, nossa, mano. Quase trolei. Tá sozinho. Boa. Nossa, cara, tirou de mim. Mas vai que tu. Sem mim. Tá aqui pra mim. Nossa, foi muito forte. Ferro. Ah, não, velho. Eu ia atirar, mano. O cara se jogou pra frente. Não. É sério, tipo, eu ia atirar a bola, o cara se jogou, eu não consegui atirar. Boa. Vai. 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 Nossa. Ah, não. Muito alto. Boa. Boa. Nice. Ah, o cara vem. Tá, merda. Merda. É muito legal. É muito legal. Segura. Nossa, só pra fazer. Só pra fazer. Não tem ninguém. Vai. Vai. Noooow. O cara ficou puto com a bola. Nossa, eu não tinha que fazer, mano. Tive que ir na nova. Nossa, que bom que a gente patou, mano. Faltam dois silvers. Hum. Vai. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Nossa, deixa. Ah. Que boa. Pega esse boost aí, vou pegar assim. O que? Não, não, não. Deixa. Ah, eu fui, foi mal. Vou explodir o cara. Vai. Quase. Ah, não. Voltou seco, velho. Nossa, o cara chutou pro lado. Nice, nice. Vai de cá, cuidado. Nossa, mano. Que perigoso. Nice. Que chute. Ah, não. Não, cara. Não, cara. Ah, não, mano. Eu fui três vezes na televisão essa partida. Minha. Não, o cara vai chegar antes. Não vai entrar, não, não. Vai. Boa. Nossa. Não. Ah, o cara tá... Sim. Podia ficar de boa. Deixa que é Min. Não. Essa aqui é Dunk. Nice. Vou lá. Chefe de Hellfire. GG, GG. GG, GG. Nice. Nice. Meu toque. É um general. É um general. Deixa por ver. Deixa que eu... Vou lá. Vou lá. Nice. Ah, não. Que nem isso. Mano, mano. Tipo, o cara entrou junto com a bola no... Vai. 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 Passei fogo. Go! Nossa, quase pegou, o cagado. Pode ir. Não? Pode ir, velho. Eita. Bloquei, vou sim. Acho que fudeu, hein. Não. O cara do meu errado. Explodiu o cara. Eu diminui o mesmo. De boa. Vou chutar aqui... Nossa, mano. Olha o bloco. Eu explodi! Com muita explosão! Essa é minha! Vou bloquear! Man, como é que eu não bloqueio cara? Fico indignado, acho que meu carro é furado! Vai! Faz! Vai que tu faz! X1! De boa! Não é de boa! Explodiu! Ué, essa fez de me querer! Nossa, boa! Eu to do teu lado! Que... Nossa, que... Que passe! Palavra também! Tu deu um fake meu cara! Saiu! De palavra! Um biscuit! Fudeu! Nossa, ele errou! Boa! Hum... 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 Olha isso, mano! O cara vai... Ah, o cara não veio! Vou driblar ele! Calma! Depois de trás o meu pescoço! Sempre, velho! Beleza, mais! Aqui, velho! Olha isso! O cara conseguiu esse pinch! Ok, velho! Ah, não! Nossa, ele errou! Ai! 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 O cara caiu na... Na minha pressão ali! Tipo, caiu muito na pressão! Não tinha... Não tinha... Não tinha... É um cara que tinha... Ah, não! Eu to falando do... Não, eu to falando do outro! O Amazing não tinha nada! Entendi! Tô ligado! Sim! O outro tá... Não! Tu? Não! Não! Vai ser minha! Cadê ele? Nossa! Ah, trolei! Eita! Porra! Caralho! A gente já escondiu muitos caras pra ti! Vai! Não! 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 Tinha que ter pra parede! Ele nem foi pra parede! Não sei! Eu fiz um cara ir pra parede pra trollar! Tô ligado! Eu virava que teve pra parede! Tinha gol! Nossa, mano! Que defesa! Caralho! Ah, pera! De boa! De boa! Sem medo! Sei lá o que eu fiz agora! Vou cruzar! Vou cruzar pra... Ai, nossa, cara! Tio! 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 Boa! Que boa! Tio! Boa! Moçã! O que aconteceu, velho? Chutei na trave, só! Por que? Dá me intermediou tudo, Mano! Não! Só cheguei na trave! Deu na trave da trave! Entrou! Ah... Vamos na trave! Boa, gê, 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 gê! Seráá que a gente chupou? Não! Certo! Pra mim vai certo! Pra ti não sei! Veio o peito aqui! Pra mim não tinha como não ir! Aham! Ah! Vai thing mapa! Ó, Maiden de novo Sato Sato, deixa que eu vou lá Sim Vai, tirei dos dois Boa Ok Mais Ok Minha, minha, minha Não, não é minha Eu brisei muito, tipo, nem ia pegar essa bola Só que eu fui Nossa Tava tudo errado aí Vai Ah Hum, boa Boa Nossa Ah, até foi Deixa lá Hum Vou Hum Tô sem bush Ah, não confiei De boa O que? O que vai acontecer? Eu não sei O que que eu vi? Passa aqui Não Ah Que? Que, mano O que tá acontecendo aqui? Ah Com esses gols Nem eu sei O que que tá acontecendo aqui, galera? Hum Deixa eu abrir Ó, Maiden Tá bravo Deixa Nossa, cara Me chutou, mano E o cara não foi, velho Gol Que tal O cara não foi na bola, mano Tipo Dá pra ele ter ido ali, ó Tipo, cara Me chutou Hum 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 Cuidado Boa Tá no meio? Nossa Que drible Tem um drible Boa Boa Minha Vai, vai Vou passar Não Cortei De boa Baixa Hum Quase fez o dano Ah Sim O cara deu Minha Deu a volta Nossa Nossa, isso foi pro gol, velho Que isso? Que? Ah, fudeu Ah, não Deixa eu ver isso aqui Eu dei um ré bem na hora Deixa eu ver isso aqui Vamos ver Ah Veio os olhos Os caras tão fortes Que Minha Ah, foi lá Tu avisou muito Nossa Pode ir, pode ir Que? 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 Que, velho? Que que foi isso, cara? Olha esse flickzinho O que? Não, isso ai não tinha Não, não, não quero ver isso Não, essa eu vi que tipo ia bater ali Ia voar, mas vamos pro gol, né Não Pra mim tava mais pra baixo Pra mim é lá pro Cuidado Nossa Tira Caralho, quase um dano aqui Vai Ah Pesteu outro cara, pode deixar, pode deixar Boa Tua 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 Tô no meio Minha Ah Caraca velho, o que o cara fez ali? Era o amazing Tô voltando Pode deixar Du Tua 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 Eu vi que o cara, tipo, ele tava um pouquinho na minha frente Se eu desse a biguda ele ia pegar Tipo ali Tua Hino Tua 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 Ah assim cara, que bloco foi esse? Eu nem vi Tua Pode deixar Custa Tua 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 Nossa, caiu! Yes Peraí, mas... Tá bravo GG GG Coitado, a mesa e a gente só perdeu Ah, não perdeu